Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer um rol tanto de maquilhagem como de moda. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo ao canal e carregar no sininho que se encontra ao lado do botão de subscrever para não perderem nenhum vídeo. E sem mais demoras, vamos lá começar. Portanto, a primeira coisa que eu tenho aqui ao pé de mim são estas duas paletas da Colourpop. Esta aqui é a S-Please e esta é a Dream Street. Esta Dream Street é uma colaboração com uma youtuber chamada Katlin Lights e ela é uma das minhas youtubers favoritas. Portanto, fazia mais do que sentido apoiar esta colaboração. E a Dream Street é assim. Ela tem tanto tons mais quentes como tons mais frios. Continua a ter tons que vocês conseguem utilizar no dia-a-dia mas depois tem estes pops de cor, tanto do azul como deste cor-de-rosa meio avermelhados. Eu estou completamente apaixonada por esta paleta. E esta é a S-Please Palette. E esta é assim uma paleta com tons completamente diferentes daqueles que vocês encontram na Dream Street. completamente uma paleta de tons quentes e é muito, muito boa. Agora, para o outono. Ela é aquela que eu estou a usar neste momento nos meus olhos. São muito fáceis de esfumar. Não têm fallout nenhum. Elas fazem um bocadinho de kick-out. Por exemplo, aquela que eu achei que tinha mais kick-out é esta Champs, aqui. Eu achei que ela tinha muito kick-out. Mas, por exemplo, esta cor amarela aqui não tem kick-out nenhum. Posso fazer um swatch. Eu vou-vos fazer um swatch de Butter Cake. E deste aqui, Chauffeur. Elas são muito pigmentadas. Elas são muito suaves de aplicar. Mas no swatch. E mesmo no olho, elas foram muito fáceis de aplicar. Agora, vou-vos fazer um swatch da Dream Street. Esta cor mais prateada aqui é o Color of the Scope. E esta aqui é a Pocha da Dream Street Palette. E eu estou muito contente com estas duas compras. Já eram paletas que eu queria há bastante tempo. Outra coisa que eu encomendei. Foram três batons da Kylie Jenner. Os batons líquidos da Kylie Jenner são a minha fórmula de batom líquido favorita. Eu encomendei mais três. E elas são na cor Malibu, Dolce K e Ginger. A Ginger é a cor que eu estou a usar neste momento. Eu não recomendo vocês mandarem vir batons da Kylie Jenner para Portugal. Uma vez que vocês vão pagar muito dinheiro pela alfândega. E eles vão ficar muito, muito caros. Como vocês podem ver, este que eu tenho nos meus lábios é o Ginger. E ele é assim um castanho, mas com subtons laranja. A próxima cor que eu tenho aqui é o Malibu. E ele é assim num tom mais frio. E ele é um nude. E ele é muito, muito, muito bonito. Faz aquele efeito de... A cor dos vossos lábios, mas muito melhor. Definitivamente que ele se tornou num dos meus batons favoritos em muito pouco tempo. E este aqui é o Dolce K. E ele é um tom mais acastanhado. E ele é um bocadinho mais acastanhado. E um bocadinho mais escuro do que o Malibu. Eu vou-vos fazer também um swatch do Ginger. Só para vocês conseguirem comparar os três. O Ginger é este. E como vocês podem ver, é assim um castanho. Mas com subtons mais alaranjado. Eu vou deixar todos os produtos cá em baixo na caixa de descrição. Se vocês quiserem ver. Passando agora para artigos de moda. A primeira coisa que eu vou-vos mostrar é esta camisola da Springfield. E ela é assim num tom verde com estes burlocos aqui à frente. E achei muito, muito bonita agora para a transição verão-outono. E eu já a utilizei e gostei mesmo, mesmo muito de ver. Eu penso que ela ronda uns 25€. Isto é num tamanho S. Uma coisa que eu comprei. E que antigamente se me dissessem que eu ia comprar uma coisa dessas. Eu ia morrer. Porque isto não era nada à minha cara. Mas eu quando olhei para este vestido da Primark. Eu apaixonei-me logo por ele. Eu adorei-o. Completamente. Ele é assim um vestido com fundo preto. E depois vocês têm assim estas flores cor-de-rosa e vermelhas. E ele traça. Ele é um vestido que traça assim à frente. Outra coisa que eu comprei. E que basicamente eu perdi mesmo a cabeça. Foram estas botas da Forever 21. Que eu amei. Elas são assim um tom mais camel. Elas são muito bonitas. E são de meia perna. Eu acho que nunca na minha vida tive umas botas que fossem de meia perna. Eu acho que me ficam muito, muito bem no pé. E depois tem aqui este tacãozinho. Mas como elas são compensadas aqui à frente. Vocês quando estão a andar nem notam que estão de salto alto. Portanto, elas são muito, muito, muito confortáveis. E eu mal posso esperar para começar a usá-las. Passando agora para o artigo de bijuteria. A primeira coisa que eu quero vos mostrar. São estes brincos da Primark. Portanto, como eu estava a dizer antes da minha máquina parar de gravar. Eu comprei estes brincos na Primark. Eles custaram por volta de 4€. Eles vão buscar aqueles tons do vestido que eu vos mostrei das flores. E eu gostei muito, muito deles. E achei que ficavam muito bem. A única coisa que eu não gosto, parcialmente, é desta parte dourada aqui em cima. Porque eu sou mais uma rapariga de prateados e não tanto de dourados. Outra coisa que eu comprei e que também foram brincos. Foram estes azuis na Natura. E eles custaram 5€. O próximo artigo que eu vos quero mostrar são estes brincos que eu estou a usar neste momento. Eles são da Accessorice. E eu tenho o cordão com a medalha igual aos brincos. Se vocês conseguirem ver. Eu acho que é muito simples. Dá muito para o dia-a-dia. São muito bonitos. A Accessorice estava com uma promoção que eu não sei explicar qual era. Mas, basicamente, eu comprei este cordão, estes brincos. E comprei este colar que eu achei lindo. E tive que trazer, como é óbvio. Outra coisa que eu comprei, mas já foi assim há algum tempo, foi esta gargantilha. Que eu achei muito, muito bonita. Ela é do continente. E acho que fica muito bem com estes dois colares que eu tenho aqui. Isto aqui é a mão de Fátima e o olho de boi. E eu comprei numa loja no Instagram e a senhora chama-se Suzana Farinha. E eu acho que são lindos. Ela tem peças muito, muito bonitas. E isto é prata. Por fim, alguma coisa que eu vos quero mostrar. São estes dois anéis. Estes anéis eu comprei numa loja do Instagram chamada Aquele Toque. E eles são muito, muito bonitos. São muito simples. Era mesmo aquilo que eu queria. E eles custaram 3,5€. E foi muito, muito rápido de chegar. Vocês não estão bem a ver. Eu fiz a encomenda na sexta-feira à noite, acho que eu. Na segunda-feira a seguir eles mandaram. E na terça-feira já tinha chegado aqui à minha casa. Portanto, como vocês podem ver, são lojas seguras. São lojas que têm artigos muito bonitos. E pronto, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de colocar um gosto aqui neste vídeo, se gostaram. E de subscrever aqui em baixo ao canal, se ainda não o fizeram. E não se esqueçam de ativar as notificações, que é um botão com o sininho que encontrou-se ao lado do botão de subscrever, para não perderem nenhum vídeo. E eu vejo-me no próximo. Tchau!